E aí, tudo bem? Você fala comigo? Fala, ué. Gente, eu tô ficando louca. É a quarentena. Caminho pelo caminho mais leve que me leve Há um samba onde se samba no pé Do morro e morro do pé Ou rio num rio do Rio de Janeiro Afinal é verão e todos verão Quando eu acender o meu cigarro E acender pelo elevador Até o seu apartamento Em Botafogo Em dia de jogo do Botafogo Como num jogo, como der Como o que tiver e como todo mundo quer Que essas ideias são todas afins Assim como a ideia de eu estar afim de te ver É afim De você estar afim de mim Que essas ideias são todas afins Assim como a ideia de eu estar afim de te ver É afim De você estar afim de mim Caminho pelo caminho mais leve que me leve Há um samba onde se samba no pé Do morro e morro do pé Ou rio num rio do Rio de Janeiro Afinal é verão e todos verão Quando eu acender o meu cigarro e acender Pelo elevador até o seu apartamento Em Botafogo Em Botafogo Em dia de jogo do Botafogo Como num jogo, como der Como o que tiver e como todo mundo quer Que essas ideias são todas afins Assim como a ideia de eu estar afim de te ver É afim Deve estar afim De você estar afim de mim Afim de mim E essas ideias são todas afins Assim como a ideia de eu estar afim de te ver É afim Deve estar afim De você estar afim de mim Com certeza deve estar afim de mim De você estar afim de mim De você estar afim